No município, aproximadamente 40%, porque, como eu disse, só que recursos próprios, se você pegar nos próximos 10 anos, 5%, o orçamento do ano que vem, de 2 bilhões, são 100 milhões, veja, 10, vamos ter uma capacidade de investimento, em valores, logicamente, de agora, isso aí, depois, descontando a inflação, vai ter a comissão, isso vai crescer, mas, em termos reais, esse 1 bilhão, ou seja, agora, a gente pode, aproximadamente, já um terço. E nós vamos ter todas as contrapartidas, então, 600 bilhões do pacto, nós apresentamos, a contrapartida nossa vai gerar em torno de 10%, 15%, a mais com outros recursos que nós vamos estar buscando, nós estamos buscando financiamento, a Prefeitura buscou, agora, já teve a capacidade de buscar financiamento junto ao Banco do Brasil, e o Caximurão, nós estamos buscando perto de 100 milhões de financiamento. Como eu disse, o PAC, da ordem de 500 milhões, é o governo federal, o 300 milhões, quase 300 milhões do hospital, o governo federal, nós estamos buscando, no governo estadual, os dois verduras, que é da ordem de 200 milhões. Então, depois nós podemos até fazer um detalhamento, desses 3 milhões, eu diria que hoje, ele está prevendo os 10% do governo estadual, com aproximadamente, os outros 90%, 80%, 90%, 40% e poucos por cento municipal e 40% e tantos por cento federal.